E em fevereiro, o setor de serviços do país registrou destaque com o crescimento nominal, que é quando está embutido o valor da inflação de 0,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Este setor já acumula um crescimento de 1,3% no ano e também de 4,7% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.